Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma seleção de vagas só pra mulheres. Vagas de escolinha só pra mulheres, né? Eu tô fazendo aí o vídeo pro NFT Games e basicamente vocês já sabem, né? Foi aquele vídeo que eu postei da última vez, só que o último não tinha essas vagas exclusivas pra mulheres. Agora são 5 vagas, você precisa ter alcançado aí 1.800 MMR, né? 1.800 troféus. Se você já alcançou 1.800 troféus, você manda uma solicitação aí, você tem o site, né? nftgames.expert, você vai entrar no site, você vai enviar o seu formulário e aí basicamente você já vai estar concorrendo aí a essas 5 vagas e basicamente você tenta. O que você vai perder de tentar entrar, né? Então vai lá, galera, todo mundo que estiver interessado aí, entra aí no site nftgames.expert que tá aparecendo aí na tela de vocês. Eu vou soltar o videozinho, né? Eles fizeram um videozinho muito, muito legal que vai basicamente apresentar tudo o que vocês precisam fazer pra participar também. Galera, nada, nada de mudar o nome de... de Paulo pra Roberta, beleza? Só pra mulheres, ok? Então é isso, galera. Lembrando que se você passar pra essa vaga aqui com o nome de mulher e tudo mais, você provavelmente vai ter que provar que você é mulher, tá? Então se você for um homem tentando concorrer a essa vaga aí, acho melhor você dar uma segurada. Enfim, é isso. Papai, amo vocês. E hoje também tem um video do meu canal mesmo, né? Fiquem com Deus e até a próxima. E eu fui. E aí Obrigado.